Exclusiva, Exclusiva, Exclusiva Band News FM Líder no ranking de assessores no Congresso, senadores Alci Lucas do PSDB do Distrito Federal abriga no gabinete uma condenada por corrupção no Supremo, um doutor em física, um fisioterapeuta além de pelo menos seis ex-candidatos a cargos eletivos, advogados e pequenos e micro empresários o Pablo Fernandes está aqui no estúdio, vai trazer mais informação para a gente porque o Pablo tem acompanhado muito de pertinho esse assunto, já trouxe aqui para a gente nas últimas semanas por exemplo, os dados a respeito de quantos assessores tem senadores aqui a gente ficou muito surpreso com gente com mais de 80 assessores a gente ficou se perguntando que tanto eles fazem nesses cargos atendendo a esses senadores e a novidade agora é porque a gente foi atrás, o Pablo foi atrás na verdade de quem são esses assessores, né Pablo? Bom dia Bom dia Sheila, bom dia Megali, bom dia Ellen Pois é, eu fui atrás dos assessores do Isalci Lucas, que é quem tem mais assessores no Senado e entre esses assessores do senador está Maria Cleia Santos de Oliveira ela está lotada no gabinete do Isalci com salário de 5.735 reais ela foi condenada no início do mês pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro segundo o Ministério Público Federal, teria ajudado então o chefe e outro senador Valdir Raup do MDB de Rondônia a obter 500 mil reais em propina por meio de doação eleitoral da construtora Queiroz Galvão na campanha de 2010, a contrapartida seria a manutenção do então diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa, que se tornou aí delator da Lava Jato lembrando ainda que ainda cabe recurso, mas a condenação foi pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal Condenada então por corrupção, porque teria ajudado um senador a conseguir desviar uma certa quantidade aliás uma bela quantidade de dinheiro e aparentemente isso tornou-se um ativo porque ela foi contratada por um outro gabinete, é isso? Exato, ela está no Senado desde 2007, então ela passou pelo gabinete de vários senadores depois passou pelo gabinete do Valdir Raup, chegou a ser, a entrar no gabinete da maioria como contou aqui pra gente o Isalci Lucas, ele entrevista a Band News FM e admitiu que não sabia da assessora e que obteve ótimas referências dela ao contratá-la vinda aí do bloco da maioria, afirmou ainda que por coincidência foi alertado por um parlamentar do MDB na última quarta-feira Sinceramente, é muita coincidência essa pergunta que você está me fazendo hoje porque de fato, ontem à noite alguém me alertou sobre isso ela teve um problema lá, sério e tal não entrou nos detalhes de que era segunda instância, que era isso aí mas me falou que teve um problema sério junto com o Raul se eu soubesse, não teria, pode ter certeza que eu não teria colocado no meu gabinete e não ficará no meu gabinete, pode ser apesar de uma série de outros fatores positivos que me passaram eu não tenho a dúvida que eu não vou aceitar isso Bom, Isalci Lucas, como a gente mostrou aqui na semana passada tem 83 assessores, custam aí mais de 580 mil reais por mês um gasto de 5 milhões e 700 mil reais desde o início do ano ele justifica que trabalha muito, participa de mais de 10 comissões é vice-líder do governo e precisa de especialistas ao lado dele Eu poderia fazer diferente, poderia pegar, em vez de ter 25, por exemplo, no gabinete, 50 poderia apenas ter 10, ganhando 25 cada um poderia ter feito isso, em vez de ter 50, poderia ter 10 só, com o mesmo recurso O senhor tem 83 assessores hoje, senador E se eu pudesse ter mais algum especialista, eu traria lá não é cabide de emprego, lá é um local onde as pessoas têm que trabalhar e muito e eu cobro muito Bom, primeiro, ele não é obrigado a usar essa grana se ele deixar de ter 80 assessores e decidir ter um assessor esse assessor não precisa ganhar o salário somado dos 80 que saíram ele poderia simplesmente economizar o dinheiro do erário o dinheiro público, o dinheiro nosso que a gente usa pra financiar essa gente Agora, 80 assessores 83 83 participa de 10 comissões, ok, mais de 10 vamos botar 15 comissões? um representante em cada comissão uma secretária um secretário um assessor jurídico um assessor, o que mais? me ajuda aí, Pablo bom, eles... é isso, basicamente é isso tem um motorista coloca aí, vai, três assessores jurídicos pronto um motorista estamos onde? 21 eu não tô conseguindo encaixar esses outros 62 o que que é? tem gente que lava roupa pra ele? ele diz que tem muitos especialistas ele contrata um cara pra fazer o time no... ele contrata um cara pra fazer o time no Cartola o que que esse cara tanto contrata a gente? pra que alguém precisa de 83? 83 é uma média empresa? funcionando só pra ele? aí com gasto de 580 mil reais por mês, né? é mole tem que ver se uma média empresa lucra isso, né? bom, o senador ainda abriga em cargo de assessor parlamentar júnior com salário de 7.157 reais Paulo Monteiro Vieira de Braga Barone que segundo o currículo Lattes é mestre e doutor em física e foi até o ano passado conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e ele defendeu essa contratação ele criou no Ministério da Educação na época dele o Centro de Desenvolvimento Regional então o que que é o CDR? é você pegar todo o conhecimento científico e tecnológico que tem nas universidades nos institutos federais nos institutos de pesquisa e trazer esse conhecimento pro mundo real então, Barone que cuidou e que criou isso e que cuidou disso lembrando, né Pablo? a gente falava aqui dos assessores jurídicos sim, sim o Adriano de Brasília nosso apresentador ele lembra aí que tem assessoria jurídica de bancada e assessorias da casa e eles ainda tem uma verba da cota parlamentar pra contratação de consultorias e assessorias jurídicas principalmente que eles utilizam então não é só o dinheiro da cota parlamentar do gasto com assessoria há outras formas também um político um parlamentar não precisa de uma assessoria jurídica ele pode ter mas não precisa não necessariamente recorrer da casa a casa fornece pra ele olha que beleza outro nome que chama atenção é outro planeta, né Elen? é outro mundo, né? é uma outra realidade realidade paralela, né? não, mas você viu assim esse doutor aí ele já tinha um cargo repete qual era o cargo que ele tinha antes ele foi do Conselho Nacional de Educação ele foi da Câmara Superior de Educação Superior entende é assim que vai tudo se arranjando sempre no mesmo lugar vai daqui, vai pra lá mas é tudo vai se arranjando ele se acomodando ali não é não era um cargo numa, sei lá uma universidade de pesquisador não sei o que não é acaba uma boquinha e o cara se encaixa em outra a festa não acaba nunca não tem aquele cara que fala poxa não, mas no látice dele ele tem aí cargos que ele ocupou em universidades não vamos já tem não, mas a gente não tá falando especificamente dele mas é isso é pelo modus operandi as acomodações do ramo que é assim que funciona você começa a ver que é assim que funciona mas vamos lá bom, outro nome que chama atenção Romulo Lopes do Nascimento ele é fisioterapeuta e como são muitos ainda há pelo menos seis ex-candidatos e até um ex-prefeito entre os assessores de Zalci Lucas com salário de 13.494 reais Rivalmir Fonseca de Souza fisioterapeuta? é tem um fisioterapeuta? fazer projetos na área da saúde quem sabe ele justifica que são especialistas bom, com salário de 13.494 reais Rivalmir Fonseca de Souza é ex-prefeito de Itaporã no Mato Grosso do Sul outra assessora Alexandre Bispo de Oliveira foi candidato a vice-governador do Distrito Federal em 2018 pelo então PR ganha aí 11.245 reais e o senador alega que precisa ter lideranças políticas ao lado dele não adianta eu fazer um projeto maravilhoso para Brasília que a população também não estiver engajada nisso com o sentimento de pertencimento de participação para poder ainda acreditar que as coisas podem acontecer peraí vamos ouvir de novo? peraí, peraí, peraí tem resposta é que eu coloque boemba, boemba? não, não, não tem resposta mais rolando lero do que essa tem um conjunto de palavras que se formam as palavras se formam e de fato elas compõem uma frase com começo, meio e fim mas alguém me explica exatamente o que quer dizer isso vamos lá não adianta eu fazer um projeto maravilhoso para Brasília se a população também não estiver engajada nisso com o sentimento de pertencimento de participação para poder ainda acreditar que as coisas podem acontecer segundo ele deixa eu ser generoso aqui ele tem que ter assessores que criem esse engajamento exatamente o ajudem que visitem lá os bairros olha que projetos espetáculos vocês viram esse projeto gente? vocês tinham ensino religioso no colégio? eu estudei em escola de frente eu tinha ensino religioso se você botasse fraternidade na prova você tirava A então assim é meio isso diz pertencimento aí que vai colar entendeu? fala pertencimento pertencimento colou ele infiltra assessores no boteco fala gente vocês estão tomando uma cervejinha batendo um truco vocês viram que projeto bom que tá parado como é que se cria esse engajamento meu Deus vai Pablo bom no gabinete escritórios o Pablo só entra no estúdio pra fazer a gente passar raiva você já reparou? vai Pablo no gabinete escritórios de exalcia ainda cinco filiados ou dirigentes locais do PSDB o partido dele micro empresários e até uma dona de escola infantil em Brasília ao STF as defesas de Maria Scleia que é aquela condenada pelo STF Valdir Raup sempre negaram qualquer irregularidade e como eu disse mais cedo ainda cabe recurso a condenação dela tá pelo menos algum efeito prático já tivemos aí né aquele senador que vai pelo menos exonerar aquela aquela mulher sim ele disse que que não ficaria no gabinete dele só faltava não exonerar né só faltava essa numa boa né você acharia estranha Angela? ah gente pô tá descarado demais ah vai que ele faça projetos pro sistema prisional pode ser tá aí tá aí ele disse que não sabia da condenação e foi alertado na última quarta-feira por coincidência aí eu questionei ontem lembrando que a minha apuração vem sendo feita desde a semana passada então o alerta chegou no meio dessa apuração não sei como tá bom obrigado Pablo parabéns